Bem-vindos ao quinto e último episódio do Guia Definitivo para você iniciar o seu processo de cidadania. Meu nome é Gustavo Geert, eu tô aqui com o Armando Ferreira e nesse vídeo você vai ver como dar a entrada no seu pedido Então, hoje a gente, nesse vídeo aqui, vai abordar como dar a entrada nesse pedido. No primeiro vídeo você viu então se você tinha direito ou não à cidadania italiana. No segundo, você conseguiu montar sua árvore genealógica até chegar no italiano. No terceiro, a gente deu as dicas sobre a documentação que deve ser emitida aqui no Brasil para iniciar o processo e no quarto vídeo a gente deu dicas para auxiliar a você localizar a sua certidão lá na Itália. Nesse vídeo agora aqui, a gente precisa reunir todos os documentos que já foram procurados, emitidos e dá a entrada no processo. Exato. É muito importante, Gustavo, a pessoa que chega nessa etapa aqui, eu já tenho todas as minhas certidões, eu fiz as minhas buscas no cartório, fiz a minha busca na Itália, eu estou com a minha pasta praticamente completa, né? Agora a parte importante, uma das mais importantes do processo, a análise documental. Agora a gente precisa entender se naqueles documentos ali existem erros substanciais ou erros muito importantes que justificam, justifiquem um processo de retificação, né Gustavo? E aí a retificação pode ser administrativa ou judicial, mas é importante ter essa certeza antes de ir para o próximo passo, né? Que é a parte de tradução e apostila. A tradução é uma tradução para o idioma italiano e ela não é feita de uma forma simples, ela precisa ser feita com um tradutor juramentado. O apostilamento é uma convenção que traz uma certificação internacional para essa documentação ser utilizada na Itália. Então, eu já recuni todas as documentações que eu tinha, eu fiz as pesquisas, contratei pesquisadores e aí agora vou fazer análise dessa documentação para deixar a minha pasta apta para a entrada no pedido, traduzir, apostilar e fazer o meu pedido em si. Existem três formas que eu posso dar entrada nesse pedido. Uma delas é a via consular, né Armando? Perfeito. A via consular é aquela mais tradicional. A pessoa vai olhar ali aonde que ela mora e qual consulado mais próximo da sua residência ou qual consulado que atende aquela jurisdição, né? Você pega, por exemplo, Mato Grosso, Acre, são todos atendidos por São Paulo, né? Além disso, tem Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Curitiba, a embaixada em Brasília também, tá? E aí a pessoa vai dar entrada. Qual o problema dessa via, Gustavo? É que as filas consulares são muito grandes. Esqueci de valores longe também, tem valores longe, senão os mineiros vão ficar bravos comigo. Tem valores longe também. Mas em todos eles, nós temos o problema do atendimento, né? Alguns são videochamadas, alguns vocês têm que mandar uma carta, mas o ponto principal aqui é, você vai precisar esperar uma fila, você vai precisar esperar ser atendido. E aí como opção, aí essa espera que pode levar de 8 a 12 anos, nós temos a via judicial, né Gustavo? É, a via judicial, a gente reúne essa documentação e dá entrada no pedido diretamente num tribunal na Itália através de um advogado, inscrito na Ordem dos Advogados Italiano. Uma procuração, o time da Rotuno vai te representar lá na Itália para dar entrada nesse pedido e minimizar essas filas que podem durar 10, 15 anos aqui no Brasil. Essa via judicial normalmente demora em torno de 2 anos para ser finalizada. Uma média, uma estimativa. Então ao invés de eu esperar 10, 15 anos aqui no Brasil, que alguns consulados têm esse tempo, eu posso ter esse prazo lá na Itália muitas vezes em 2 anos. E a terceira forma também é através de eu ir para a Itália e fazer um processo de estabelecer residência e pedir a entrada de uma forma administrativa direto no comônio. É, esse processo, ele é indicado para aquelas pessoas que já têm um contrato de trabalho ou estão em vias de ter um contrato de trabalho, não só na Itália, na Europa como um todo. Pessoas que têm uma urgência comprovada, preciso tirar a cidadania rápido porque minha vida depende disso, né Gustavo? Então a pessoa, porque isso muda a vida da pessoa de maneira completa, a pessoa tem que ir à Itália, residir na Itália por um período mínimo de 6 meses, né? É claro que o processo pode sair antes, pode, mas a preparação da pessoa tem que ser de 6 meses até 1 ano, porque pode ocorrer atraso no comune no qual você vai fazer o processo. A documentação é a mesma, mas aí você vai precisar morar na Itália, portanto viver em euro, né? É uma moeda mais valorizada em comparação ao real, então isso demanda muito planejamento. A gente recomenda esse processo na Itália para também quem quer mudar de vida, quem quer sair aqui do Brasil e ir morar na Itália, ou então morar um tempo na Itália e depois estabelecer em algum outro lugar ou voltar ao Brasil. Mas existe a necessidade da pessoa estar morando na Itália para fazer esse processo diretamente lá. Então são as três formas de a gente obter a cidadania, via consulado, via administrativa na Itália e via judicial. Para todas essas três formas, eu preciso, então, reunir essa documentação e dar entrada. Aí é muito importante você entrar em contato com a Rotuno, com a documentação que você já teve. Se você não conseguiu emitir todos os documentos, não deixe de entrar em contato com a gente, que muitas vezes a gente pode te ajudar a localizar algum desses documentos. Se está em dúvida de qual a melhor forma de obter também a cidadania, entre em contato que nossos especialistas vão conseguir tirar suas dúvidas sobre esse processo e definir qual é a melhor forma de dar entrada no processo. Perfeito. O Gustavo é o nosso diretor comercial aqui da Rotuno. Então, Gustavo, é necessário também te apresentar essas três vias, já falamos aqui mais ou menos dos prazos, mas também os custos. Então, a pessoa que vem para a Rotuno fazer o processo de cidadania, quais preços ela encontra para cada modalidade de cidadania? Olha, para via consulado, eu tenho uma taxa em torno de 300 euros, mas o maior custo que eu tenho é montando documentação. Essa documentação entre cartórios, trator juramentado, análise de honorários de advogados, muitas vezes pode variar entre 4 a 6 mil reais, mais a taxa protocolar de 300 euros. Para fazer o processo judicial, a grande vantagem é que esse processo eu divido com todos os familiares que estão querendo dar entrada no processo. Então, um processo judicial para uma pessoa sozinha pode custar em torno de 20 a 30 mil reais. Porém, em uma família com 4, 5 pessoas, esse custo por pessoa já cai aproximadamente em torno de 10 mil reais ou menos. Aí depende da documentação de você até chegar no italiano e da documentação de todos que compõem o processo judicial. Varia muito de família para família e o nosso time de especialista pode te ajudar a fazer um orçamento personalizado para a sua documentação e para a sua família. E para o processo administrativo na Itália, esse custo pode variar em torno de, entre passagem, moradia, em torno de 50 mil reais com o câmbio de hoje. A gente está em setembro de 2022, mais ou menos 5 e 40 está o câmbio. Em torno de uns 10 mil euros é o que a pessoa vai gastar para fazer esse processo morando em tempo. Na Itália, entre documentação e os primeiros trâmites entre aluguel, hospedagem, moradia. Então, trazendo um pouco do panorama de quanto a pessoa vai precisar para investir para fazer a sua cidadania italiana. De todos esses processos que a gente está falando aqui, o que a gente costuma dizer aos clientes é que o melhor custo-benefício hoje que a gente encontra é justamente o processo via judicial. Você não precisa ir à Itália e, portanto, gastar em euro, tampouco esperar 10 anos na fila. É um processo bem intermediário ali. E eu consigo fazer esse processo com muitos outros familiares. Então, eu consigo resgatar aqui da minha família todos que estão interessados a fazer esse processo e dar a entrada de uma vez só. É muito comum a gente aqui na Rotuno ver os clientes interessados em fazer o processo sozinho e depois ele vendo as vantagens de fazer o processo familiar, juntar outros membros da família para dar a entrada nesse processo. Perfeito. Bom, então agora que você já sabe quais são os documentos, quem tem direito e como dar a entrada no processo, entre em contato com a gente. A gente vai poder ajudar a verificar como está a documentação da sua família e escolher a melhor forma. Se você tem alguma dúvida ou outro comentário, deixa aqui nesse vídeo que a gente vai gravar um outro vídeo fazendo, então, uma parada de todas as dúvidas que a gente reuniu nesse guia definitivo. É, o processo da Dania Italiana, ele pode ser um processo caro e burocrático e ele pode existir muito retrabalho. Como é que a gente evita tudo isso, Gustavo? Vou tratando especialistas. A Rotuno tem mais de 10 mil clientes que foram reconhecidos italianos ao longo de toda a história de 8 anos de empresa. Portanto, você contar com o apoio de especialistas vai te economizar tempo e dinheiro na montagem do seu processo. Então, deixa seu comentário. Para quem ainda não se inscreveu no canal e está chegando agora, se inscreve no canal, deixa seu like e encaminhe esses vídeos também para outros familiares que também queiram iniciar o processo junto com você. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Até logo. Tchau.